Na entrada do bairro já fala, abaixa o vidro e tira o capacete. Falou para parar, não parou, atira. Foi com esse argumento que o adolescente justificou os tiros disparados ontem contra um lanterneiro no bairro Boa Vista, na Serra. Um homem de 34 anos foi ferido no braço por ter entrado de carro no bairro e não atender ao aviso de abaixar os vidros. O crime aconteceu aqui, nesta rua, à Boa Vista. Se for morado de bem, claro que vai abaixo, porque conhece nós. Conhece não, é eu, é eu, é eu, é eu, que já bota a cabeça para fora. O recado ficava estampado neste muro, na entrada do bairro. Desapareceu debaixo da tinta, mas ainda continua valendo. Quem não conhece ou desobedece às regras, corre o risco de morrer. E nem precisa ser de noite. Foi o caso do lanterneiro, que às quatro horas da tarde de terça-feira ia para uma oficina no bairro de Jardim Carapina. Ele entrou na rua, se deparou com um homem armado e acelerou o carro. A resposta veio a tiros. Ele já acelerou logo com medo. Já acelerou, o menino já botou um, dois, três, quatro. Aqui em Jardim Carapina e em Boa Vista, está havendo uma guerra de gangues. É guerra da Rua 11, ponto final, com a Rua do Campo. E o que aconteceu aqui no domingo passado foi um ataque. Quatro pessoas foram feridas à bala. Um carro passou aqui, duas pessoas saltaram e atiraram contra um grupo de 100 pessoas que estavam concentrados aqui para sair em um bloco de carnaval. Essas pessoas feridas fariam parte da gangue do adolescente que sofreu o ataque. A partir deste fato, qualquer carro que entra aqui é tido como suspeito. E foi justamente o que aconteceu ontem. Quando o lanterneiro entrou no beco e não obedeceu à ordem de abaixar os vidros, os adolescentes acreditavam que sofreriam um novo ataque. Os caras estavam falando mesmo pelo Facebook, falando que ia subir lá e ia matar todo mundo. E não vai ficar na mão boiando lá. Não vai ficar não, filho. Os caras estavam andando com quatro carros roubados. Os caras da Rua 11, dando ataque lá no campo, lá no Boa Vista, no contorno. É guerra, é guerra. O tiroteio aconteceu bem próximo da cavalaria e do 6º Batalhão. Tudo isso aconteceu do lado do regimento? Lá do regimento da polícia montada. Até esse cara com medo de sair para fora com um monte de arma. Porém, o que impressiona é o modo como este adolescente vê o crime. Ele, que está envolvido no tráfico, cobra uma ação enérgica da polícia militar para reprimir o tráfico de drogas. Claro, se ele estivesse agindo nem boca de fuma, ele não tinha. Mas tem que agir para acabar com o crime. O que a polícia está fazendo no mundo aí? Mas ela vai acabar com você também. Então, se acabar comigo, acaba com todo mundo. Não vai ser só melhor para mim não, vai ser melhor para todo mundo aí, da comunidade. E chega a dizer que já que a polícia não age, agem eles. Não vai lá a polícia fazer rota, não vai lá enquadrar os meninos lá, os meninos vêm de drogada com arma lá. Não vai, a comunidade apoia nós mesmo, tem que apoiar mesmo. Não vai. Obrigado.